Oi gente, tudo bem? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou o louco dos organizadores. É claro, nada melhor do que manter tudo organizado na casa, não é mesmo? Inclusive nós já gravamos vários vídeos de organizadores aqui e hoje eu trouxe mais uma ideia bem legal de sexto organizador pra você fazer aí na sua casa e organizar tudo por aí. Vamos pro passo a passo. E para fazer o nosso sexto organizador, vamos usar cordão de algodão de 8mm. Comece enrolando a ponta do cordão para formar um círculo. Três ou quatro voltas é o suficiente. Passe uma costura reta e não esqueça de retroceder no começo e no final. Agora é só ajustar a máquina posicionando no zigue-zague e deixe o ponto no número 3, que é a distância ideal para o cordão de 8mm. Costure em zigue-zague e mantenha o meio dos cordões no meio do calcador da máquina. Assim a costura fica perfeita. Estou fazendo o fundo do cesto e para isso vou fazer 18 voltas. E você pode fazer mais ou menos voltas. Ah, e lembre sempre de manter o carretel de cordão do seu lado direito. Isso vai facilitar na hora de fazer o corpo do cesto. Feito as 18 voltas, é hora de virar. É bem fácil. Coloque o círculo na vertical sem tirar do calcador. E continue a costura nessa posição até o final. Faça a quantidade de voltas até atingir a altura que você deseja. No meu caso, fiz 18 voltas. Corte o cordão e dobre por cima. E passe uma costura reta. Para dar o acabamento, cole uma tira de couro ou de tecido. Eu usei a cola Tudo da Tec Bond. E para dar um charme na peça, coloquei um rebite de metal. E para fazer a tampa do cesto, foi o mesmo processo. Só que dessa vez, fiz uma volta a mais para fazer o fundo do cesto. No caso, 19 voltas. E para a lateral da tampa, fiz 4 voltas. Finalizei com o couro e o rebite de metal. E para fazer o puxador da tampa, usei uma tira de couro e fixei no centro com uma bailarina de metal. Prontinho, gente. O resultado é esse. Eu fiz aqui, olha, 4 cestos. E é claro, dá para você fazer maior, menor. Dá para fazer redondo. Dá para fazer oval. Olha, eu fiz esse daqui oval. Também dá super certo. E o mais legal dele ser costurado, é que depois você consegue lavar, higienizar. E se você quiser endurecer também, para ele ficar bem mais firme. Embora ele fique bem firme, você pode aplicar cola branca. Ou até mesmo endurecedor de tecido, que você encontra em lojas de materiais. E se você não costura, não tem máquina de costura, não precisa ficar apavorada. Dá para você usar cola também para fazer isso daqui. A gente já mostrou aqui como faz com cola. E você pode usar também a cola quente ou a cola T6000, que também não sai com a água. É só usar a criatividade aí, que eu tenho certeza que vocês vão fazer um cesto bem legal também. Eu gostei bastante do resultado. E agora vamos saber a opinião do Beto. Beto, você gostou? Eu amei. O Beto amou. Eu também amei. Espero que você também tenha gostado. E é claro, que faça aí na sua casa. Para de reclamar que a casa está desorganizada. Vai lá e faz um cesto. Arruma a sua casa aí, que eu tenho certeza que você vai sentir muito melhor com a sua casa organizada. Tá bom? E se você gostou do resultado, deixe o seu like aí para a gente. Se você gostou bastante, quer deixar a gente mais feliz, compartilha nas suas redes sociais. Que isso vai ajudar bastante a gente. Tá bom? E não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.